Acertar um 22 com uma 22? Será que dá, hein? Meu nome é Mauro Mendonça, você está aqui no canal do Canhoto Armamentista. Se vocês não sabem o que é isso, isso é um estojinho de 22, nós vamos colocar ele aqui. Tem um alvo branco atrás para a gente poder enxergar e vamos tentar acertar ele com a 70-22 Tactical a uma distância de 10 metros. Bora lá! Pessoal, não sei se vocês estão vendo, eu estou vestido de atirador raiz, está vendo? Kaki raiz, moletom, cinto amarrado por cima da calça, enfim, para de ser taticão, né galera? Afinal de contas, todo mundo é raiz nesse negócio, mas bora lá para o vídeo. Vem cá, o estojo está aqui, está vendo? O estojo está aqui, nós vamos atirar, tentar, né? Nós vamos tentar acertar ele a 10 metros de distância. Vai contando aí a distância que a gente está andando, tá? Cuidado aí, Cláudio, você vai bater na cadeira daqui a pouco, na mesa. Vamos embora! Gente, arrumei um cinegrafista que vocês não fazem ideia. O cara é da Special Forces Israelense, lutou com terrorismo, contra-terrorismo, o cara é cheio de coisa. Eu só posso falar que o nome dele é Cláudio, ninguém vai saber quem é. Bora lá testar esse negócio, hein gente? A pista é quente! A pista é quente! A pista é quente! O tiro pegou um pouquinho para cima, vamos lá! E se pegar lá no papel, você vê direitinho, ele em cima do estojo, certinho em cima do estojo. Ou seja, tem que mirar um pouco mais na base. Vamos mirar um pouco mais na base. Eu dava só mais dois tiros, se não der, não deu. Vamos lá! Vixe, rapaz, não sei nem municiar a arma mais. Não deu. Pessoal, é o seguinte, nós mudamos o alvo agora, tá? Continua sendo ele, mas agora nós deitamos um plate e vamos colocar o estojinho de 22. Bora lá! Pessoal, vou tentar mais uma vez, vamos ver se vai dar certo. Pista quente! Nossa, agora não estou nem enxergando ele. Bora lá ver? Bora lá ver? Anda! Não tem, tem uma marca aqui, ó. Tem uma marca aqui, ó. Quer dizer que ele voou, mas eu errei. Bora pegar outro. Pegar outro e pôr aqui. E, ó, vou botar na mesma marca de antes. Bora mais uma tentativa. Vamos lá! Tá chegando perto, vamos lá. Pessoal, se eu contar para vocês que eu tive a ideia de fazer a filmagem, porque eu acertei primeiro e falei assim, agora vai ser fácil, vou acertar toda hora. O que eu fiz? Falei assim, agora eu vou fazer o vídeo. Agora eu estou apanhando para acertar. Se você acha que eu vou acertar agora, já deixa o like aí. Deixa o like aí agora, antes de ver se eu vou acertar. Bora! Se você deixou o like, você perdeu. Tentativa número 1.286 de acertar o estojo. Bora lá, pessoal. Tentativa 1.000... 1.000 quanto que eu falei? 1.286. 1.286. Bora! Esta quente! Não tem estojo lá mais. Mas eu aposto que eu acertei o plate. Pessoal, só para vocês saberem, ele, chega aqui que eu vou tentar dar um exemplo. Vamos supor que ele fosse a logomarca aqui, da CBC. Eu estou atirando entre o chassi da arma aqui e o coisa. Eu estou atirando aqui na base, está pegando a basezinha do plate. Agora vamos ver se eu consigo acertar ele lá. Está alinhado certinho, mas a altura está, vamos dizer assim, meio centímetro para cima. Eu vou tentar mirar na parte de cima dele para ver se agora ele voa. E, ó, eu pretendo acertar dessa vez. Chega! Mas não foi dessa vez, não. Pessoal, para vocês verem como é que é, aonde que o tiro está pegando, tá? Vou mostrar para vocês, para vocês não vão acreditar. Primeiro tiro, segundo tiro, terceiro, quarto, quinto. Os tiros estão pegando aqui, ó. E o estojo fica aqui em cima. Ou seja, não estou conseguindo acertar o estojo, cara. Fizeram um desafio para mim e falaram assim, e se a vitória do Bolsonaro dependesse de acertar esse disparo? Estou muito ferrado, estou não? Bora lá tentar. Bem, pessoal, pois é. Se o Bolsonaro dependesse de vencer, eu diria para vocês o seguinte. Agora eu acertei. Depois de mil tentativas, conseguimos acertar. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham de fato gostado muito desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos atirando de 22. Inclusive, eu estou aqui hoje para gravar a sequência. Preparem que vai vir uma sequência 22 aí até o dia 30 de outubro. Todo mundo tem que estar com 22 na cabeça, então eu só vou atirar de 22 até lá. E aí fica a dica. Não venda seu voto. Não entregue o seu país para os ditadores. No dia 30 de outubro, 22 neles. Sim, o cara pode ser complicado? Pode. Mas ele, pelo menos, ainda defende a liberdade. Valeu e até o próximo.